O que é isso aqui? Eu posso pegar? Um hamster? Tem um hamster morto aqui! Caraca, coitadinho dele! Hello, ladies and gentlemen! Aqui quem fala o Max e bem-vindos a Breath Edge! Um jogo onde a gente tem uma sobrevivência espacial. Vocês gostaram bastante de Green Hell, vocês gostaram de Subnautica. Esse aqui estão... Estão me chamando por aí, não sou eu que estou falando, porque eu nunca dei play nesse jogo. E esse aqui é o Subnautica Espacial. Vamos ver se é verdade e eu estou a fim de ver se esse jogo é bom. Uma outra coisa que também ele tem é que tem bastante humor, ele tem bastante piadas dentro das narrativas. O jogo é lindo. Só pelas imagens que eu vi do criador é incrível. Vamos lá. Bora pro gameplay! Então vamos lá. Red Ruin Softworks Presents. Bom, tem uma coisa... Não sei o que a gente está andando com uma roupa espacial, alguma coisa assim. Parece que eu estou sendo levado pra alguma coisa. Ah, parece que eu estou preso mesmo. O meu pulso está preso. Os caras estão me arrastando aqui. Ok. É um robô que está querendo fumar, é isso? O time da Red Ruin Softworks é categoricamente contra fumar. Fumar pode causar doenças e tudo mais. Dessa forma, a gente faz uma sugestão aqui que você pode deixar o robô fumar normalmente ou trocar por uma coisa mais zuzu, uma coisa melhor. Se a gente pode tirar o cigarro dele. Então vamos tirar. Fumar não faz bem a saúde. Eu não quero que ninguém aqui ache que isso é verdade. Então vamos trocar e trocamos aqui o cigarro. O que ele está fazendo? É uma cenoura. Ele está segurando uma cenoura agora. Ok. Parece que os caras... Au! 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 Pera aí, mano! Tá bom. Estou sendo interrogado, mano. Não precisa me bater. Nossa, eu só tenho uma coisa pra fazer aqui, que é colocar uma expressão de confiança e cuspir na cara dele. Vamos cuspir, então. Toma aqui. Pronto. Botou o limpador de para-brisa e eu tomei outra porrada. Que bom. Cuspir não foi uma boa ideia, a gente concorda. É melhor você contar a sua história pra ele, mas você pode manter a sua cara confiante, desafiante assim dele. Eu vou contar a minha história pra você. Então conta pra ele a história. Vamos ver aqui. Ano de 2073. Em algum lugar nas bordas do universo. Au! Caraca! O que é isso aqui? Interstellar Liner. Unnamed. Não tem nome nenhum. O seu iogurte ou alguns... Algumas... Eu não sei, eu não consegui ler. A fonte ficou borrada. Vamos ver aqui. Olha, eu gostei do gráfico desse jogo. Uh! O que é isso? Meu pai, será? Meu avô... Eu sei que tem uma galinha ali, eu não sei porquê, mas tem uma galinha em cima da minha mesa. Será que galinha, em 2073, viraram o melhor amigo do homem? Universo verde. Brócoli ataca. Tá vendo o atacante... O brócoli tá atacando a gente, será? Uou! Uou, 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 uou! Caraca! Caraca! O que tá acontecendo? Tem um buraco, eu acho. Não! Pai! Pai! Meu pai foi embora. Meu pai saiu voando. Sei lá o que aconteceu. Uou! Tromamos num meteoro. Olha como tá bonito esse jogo, sério. É por isso que eu quis trazer aqui, porque... Jogos sobrevivência estavam embaixo ultimamente. Tô trazendo alguns novos aqui pra gente poder ver se é bacana. Breath Edge. Capítulo 1. Perdido no espaço. You lied to me. Lugo was impossible. Could not see the shuttle from space. Tetru, no lie. Confirm? Ah, ele tá falando que eu não consegui... Vocês viram aí na legenda, eu não vou ficar traduzindo. Desculpa. Beleza, vamos falar pra ele a história completa aqui, do jeito que aconteceu. Porque realmente não dava pra ver do lado de fora da nave. Uou. Carregou aqui. Será que eu vou ter que jogar agora? Acho que sim. Ok. Tá rolando alguma coisa. Tem um chiclete colado na minha cara. Que bom. Temos uma galinha. Beleza, confirmo que eu consigo ler sim. Uou! Tô flutuando. Bom, eu preciso parar esse gás aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa. Eu consigo... Uou! Eu coloquei a galinha ali, mano. Não! Como assim? Caraca, tá vazando aqui. A galinha tá peidando, mano. O que que tá acontecendo aqui? Mano, eu tô acelerando. Caraca, eu tô acelerando muito. Pera aí. O que é isso aqui? Ah, é o chiclete. Vamos pegar o chiclete, então. Tá bom. Para, para, pera. Deixa eu tirar a galinha. Agora coloca... Eu quero colocar outra coisa aqui. Não, não! Coitada da galinha. Tira a galinha! Ok, pera. Vamos pegar e tirar a galinha e colocar o chiclete aqui. E agora a gente coloca o chiclete. Aê, boa! Aê, sou sobrevivente! Tá bom, vamos continuar aqui. Olá, tudo bem, pessoal? Vamos ver aqui. Vamos examinar o calendário de setembro. Um típico calendário com garotas. Essa aqui é a Miss Setembro. Meu avô adorava. Então... Ah, então deve ser o avô. Aquele cara no caixão. Que tava num caixão espacial. Meu avô adorava coletar esse tipo de coisa. Me lembro da minha infância, a Miss Dezembro. Da coleção do meu avô. Eu peguei e desenhei um bigodinho nela. E eu... Meu avô me bateu, pelo visto. É... Depois desse incidente. Tá bom, eu vou pegar o calendário. Peguei. Serve pra alguma coisa? Não sei, mas vamos carregar ele pra lá. Ah, agora eu posso... Beleza, eu não tô mais flutuando. Vamos no banheiro aqui. Vamos ver o que é mais um banheiro espacial. Tá, vamos apertar aqui. Opa! Eu acho que não tá dando certo, gente. Eu acho que não tá dando certo. Eu tinha que tá acertando ali, não? Meu Deus do céu, tá todas as gotas voando aqui. Será que ele sugou tudo? Eu queria fazer outra coisa. Não, 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 não. Para de fazer... Ai, ai, ó. Sujei o chão todo aqui. Posso continuar fazendo? Caraca, não termina. Não termina nunca. Ok, sujei tudo aqui agora. Beleza. Dá pra eu pegar isso aqui? Vamos pegar. Eu preciso de um scanner, tá bom. Vamos abrir isso aqui. Não posso abrir. Ok, sou eu e meu avô. Então é meu avô mesmo. Vou pegar todas as fotos aqui que eu tenho. Vamos ver essa aqui. Eu correndo. Eu estava soltando bolhas de sabão na cara desse pássaro imortal. Tá, beleza. Vou pegar também. Vamos ver o pássaro imortal aqui. Vou pegar também. Vou pegar tudo aqui. Deixa eu ver. Meu inventário é grande. Vou pegar bastante coisa aqui. O que mais? Eu tenho os achievements. Enciclopédia. Jornal. O que é o diário, né? Algumas receitas que provavelmente a gente pode fazer. Caraca, tem mil coisas aqui. Pera aí. Preciso aprender a jogar isso aqui. Deixa eu pegar a foto do meu avô. Pera aí. Eu não tava aqui. Eu não lembro. As coisas não saíram voando pra lá. Olha aqui. Eu começo a flutuar. Eu posso sair da nave. Caraca, eu não sabia que eu posso sair da nave. Olha que da hora. Caraca, estourou tudo aqui. Tá. Deixa eu começar aqui. Eu tô perdendo o ar. Já tô sobrevivendo. É isso mesmo. O jogo começou. O que é isso aqui? Platting. Shares required. Não sei o que é shares. Tesoura, será? Vamos dar uma volta aqui. Tem um negócio aqui dentro. O que é isso aqui? Eu posso utilizar meu interfone. Ok? Porrada sempre funciona na tecnologia. Vamos ver. O que é isso aqui? Vamos usar o interfone. Não, tá quebrado. Eu preciso aqui examinar. Uh. 24-31-3-B-A-C-O. Ligar pra casa, é isso? Tá, beleza. Deixa isso aqui. Aqui eu não quero pegar, não. O que é isso aqui? O interfone tá quebrado. O que é essa nota? Não esqueça de alimentar a galinha, pode deixar, não vou esquecer, que é esse verão de 2008. Parece que lá na Índia eu nunca perguntei de onde veio essa foto. Tá bom. Beleza. O que é que temos aqui? Mais fotos? Caraca, o meu avô era muito apaixonado por uma galinha, cara. Olha isso. Tá bom, vamos pegar essas fotos todas aqui. Esse aqui sou eu? Beleza, sou eu pelo visto. O que mais isso aqui? É um gato com óculos. Pode pegar também essa foto. Vamos pegar. Eu peguei, calma, o que que eu peguei aqui? Fabric, que é tecido, né? Pelo visto ele mostrou aqui, row of fabric. Preciso de quatro fabrics pra criar isso aqui. Tá bom, tá bom. Tá, beleza. Vamos começar a andar por aí, porque parece que eu não tô fazendo nada. O que é isso aqui? Uma fita elétrica, ó isso? É borracha isso aqui, tá bom. Então tem mais alguma coisa, posso fazer thick electrical tape, que é fita isolante, né? Ah, eu tenho umas tarefas aqui que eu tenho que fazer. Eu tenho que dar uma olhada na antena, porque deve ser por isso que não tá funcionando o interfone. Eu já achei o interfone, eu ia ficar depressivo e eu já segurei o vazamento de oxigênio. Tá, o que que é isso? Processador. Ah, acho que é com isso que eu crio as coisas. Com esse processador. Tá, deve ser um negócio pra criar. Vamos ver isso aqui. É uma furadeira isso aqui. Vamos pegar isso. Vamos dar uma olhada se eu consigo achar onde é que tá a minha antena. Deve tá aqui em cima, né? Vamos ver. Pra cá... Não... Nossa, olha que bonito. Não, é muito bonito, velho. É sério. Pô, o que é isso? Nutrion Package. Não sei o que é. Ó, tem alguma coisa que eu posso ver desse lado aqui. Mas o oxigênio tá acabando, eu preciso olhar rápido. Vamos ver aqui. Tem uma caixa. Posso pegar? Não. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Ajustar a antena. Isso. Eu quebrei a antena! Aêêê! Que beleza! Bom, eu quebrei a antena. E agora não posso fazer mais nada? Ah! O oxigênio tá acabando. O oxigênio tá acabando. Rápido, volta, 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 volta. Não consigo andar rápido até, hein? Isso. Pronto. Voltei aqui. Eu tenho alguma coisa que eu consegui fazer naquilo? Quebrando a antena? Ah, o Nutrion Package é coisa de nutrição. É comida, basicamente. Tá, eu consigo criar alguns equipamentos agora. Pelo visto, um deles é a minha furadeira. Eu não sei pra que serve. Mas eu preciso de metal refinado, bateria e fita isolante. Então eu preciso achar mais recursos. É isso que eu preciso fazer. Deixa eu ver se eu consigo comer. Na verdade eu tô com sede, não tô? Tem como beber isso aqui? Eu não sei como é que eu faço pra comer isso aqui. Eu larguei isso aqui, mas eu quero comer. Como eu faço pra comer? Eu tenho que pôr aqui, será que no meu inventário? Não. Eu tenho que pôr na minha boca. Como eu faço pra comer isso aqui? Não sei. O que é isso aqui? Coloque um vídeo ou desligue. Vamos desligar aqui a tela pra não gastar energia. Ó, tá rolando uma musiquinha bacaninha até aqui, hein? Queria poder fazer outra coisa. Será que é essa planta? Eu posso escanear? Eu não tenho scanner. Preciso do... Ó, extract. Preciso de shares. Vamos dar um rolê aqui. Vou pegar essas coisas que estão perto aqui. O que é isso? Ih, mano. Não, não. O negócio voou. O que é isso aqui? Eu preciso quebrar. Eu preciso de alguma coisa pra quebrar esses negócios. Eu não consigo simplesmente pegar. O que é isso aqui? Ó, eu tenho que quebrar também esse container. E essa caixa aqui com a antena, não? Tá tudo flutuando aqui. Deixa eu ver pra esse lado. O que é isso aqui? Eu preciso de um handy scrapper. Eu preciso saber o que é isso. E eu... O cara falou... Ah, tá acabando oxigênio! Caraca, mano. Acaba muito rápido. Eu preciso de um pouco mais de oxigênio pra dar uma olhada melhor. O que é isso aqui? Vamos pegar. Peguei. Refined Metal. Peguei aqui o negócio. É uma das coisas que eu preciso. Põe oxigênio na minha cabeça aí. Pronto. Vamos ver. Eu preciso fazer o que mesmo? É, não. Eu não peguei Refined Metal. Agora eu sei fazer Refined Metal. Preciso de quatro metais. Peguei um metal. Continuar então. Vou pegar mais metal aqui. Essas bolinhas aqui, elas servem pra alguma coisa, pelo visto. Aí, ó. Peguei o Nutrius Goo. Isso aqui é água? Será? Aí, garrafa d'água dá pra fazer agora. Nossa, que estranho andar em 3D, cara. Tipo, não ser numa... Sem a gravidade, né? Fica meio lesadão. Vamos pegar mais água aqui. Pegar o máximo de água que der. Ele tem uma aceleraçãozinha. É bacana. Peguei mais isso aqui, ó. Aí, pronto. Agora eu tô pegando coisas aqui. Nossa, tem um monte de astronauta morto aqui, gente. O que é isso aqui? Ah, tá. Eu tô indo. Caraca, mano. Fica acabando muito rápido o meu oxigênio. Volta aqui e pega água de novo. Pega água. Não, eu tô precisando de água. Pega isso aqui. Rápido. Na verdade, eu tô pegando gelo, né? Não é água que eu tô pegando. É só gelo. Bom, vamos de volta aqui. Eu quero ver como é que eu faço pra criar uma garrafa d'água com isso aqui agora. Vamos ver se eu colocar... Ó, eu quero criar uma garrafa d'água. Como é que eu faço pra criar? Ó, ele tá criando. Tá usando o que tá no meu inventário. É isso? Aê! Vamos usar mais uma garrafa d'água, então. Beleza. Tô aprendendo aqui, gente. Vamos ver aqui. Vou fazer um refined metal, que aí eu faço... Eu quero ver como é que eu faço pra criar alguns objetos. Deixa eu ver aqui, que eu posso criar equipamentos. Eu quero utilizar uma furadeira. Eu preciso de uma bateria e de um pouco mais de plástico. Será que eu preciso tomar alguma coisa? Deixa eu ver se eu consigo tomar isso aqui. Eu consigo tomar? Por que eu não consigo tomar, cara? Eu juro que eu tô tentando tomar alguma coisa. Eu só não sei como fazer isso. Ah, tá bom, tá bom. Agora eu posso usar. Não sei o que aconteceu. Vamos utilizar isso aqui, então. Usa esse. Aê! Usa esse. Preciso comer também. Come aqui. Pronto. Vamos pegar mais recursos agora lá fora, então. Ah, tem que sair pegando logo essas bolinhas aqui. O que é isso aqui? Eu preciso quebrar essas coisas que são maiores, né? Ah, eu preciso fazer o quê, então? Peraí, qual é o nome do negócio que eu preciso fazer? Handy Scrapper. Eu não sei o que é isso. Preciso aprender como é que faz. Vamos dar um rolê aqui, ó. Ver o que tem pra esses lados aqui. Tem uns astronautas aqui. Vamos ver. Eu consigo pegar esse corpo e levar pra dentro? Ah, eu consigo! Vamos carregar ele lá pra dentro e dar uma averiguada aqui. O que ele tem no inventário dele, sei lá. Vamos colocar ele lá dentro, vai. Au, au, au! Cuidado com o corpo dele. Tadinho dele. Põe aí. Vamos arrastar você aqui. Perfeito. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que eu posso fazer? Eu não posso ver nada? É... Ué, por que eu te trouxe aqui dentro, então? Não serve pra nada. Vai pra lá. Deixa eu ir no banheiro de novo aqui. Isso. Só que beleza. Ah! Que delícia. Ah! Eu ainda tenho que descobrir o que eu vou fazer com esse corpo. Eu acho que eu vou jogar ele longe, porque eu não tenho o que fazer com ele. Vamos sair aqui. Solta ele e ele vai sair flutuando, né? Pô, tem uma caneca. O que é essa caneca? Quero pegar essa caneca. Deixa o... Caraca, muito rápido, mano. Deixa eu pegar. A caneca do meu avô. Ah, não! Ah, peguei, peguei. Beleza. Achei que tinha largado. Pega mais esses gus aqui. A gente precisa pra comida disso aqui. Agora que a coisa sonora, a trilha sonora é uma música russa. Então a gente... Eu sei que a gente é russo, porque eu vi que o jogo é criado por uma empresa russa. Tô fazendo um monte de água e comida aqui pra gente ter com a gente. Queria ver esse álcool. O que eu posso fazer com esse álcool aqui? Ele diminui minha sede, aumenta minha temperatura e aumenta minha intoxicação por álcool. O que é isso aqui? Backscrasher. Um coçador de costas. Aê! Vou coçar aqui minhas costas, não? Ah, que delícia. Coça aí, meu filho. Tem uma outra tarefa que eu tenho que estabelecer comunicações. Fica do lado de fora. Vamos dar uma olhada lá. Seguir as tarefas, que eu acho que é melhor do que eu sair por aí fazendo nada. Vamos vir desse lado aqui, ó. Tem alguma coisa ali que ele tá falando pra eu fazer. Eu preciso conectar isso aqui. Aí, conectei. Isso aqui é o volante. O que é isso aqui? Ah! Eu peguei bateria! O que era que tinha aqui? Eu peguei alguma coisa daqui? Peguei. Ah! Tá acabando... De novo, cara. Acaba muito rápido o oxigênio. Preciso comprar uma bomba maior de oxigênio pra mim. O que eu peguei lá fora? Preciso de metal e alcalina pra fazer uma bateria. Também não tenho. Eu aprendi a fazer bateria, mas eu não tenho as coisas ainda necessárias. Consigo utilizar? Não, o interfone ainda tá quebrado. Eu preciso criar um debugging station. Que eu tenho aqui. Como é que cria? Aqui, ó. Uma das ferramentas. Cryptic debugging station. Preciso de dois metais e um fio. Eu tenho fio? Não, eu tenho só borracha. Tá bom, vai. Vamos procurar, então. Eu preciso de metal. Parece que tem um quarto aqui. Alguma coisa que estourou tudo. Cria muito pegar o metal. Caraca, tem alguém que morreu aqui. Opa. O que eu posso pegar aqui? Uh, alguém matou com isso aqui, hein? Eu vou utilizar esse machado. Ah, vou ficar sem ar. Tão longe. Onze, dez, nove. Eu vou morrer. Eu não acredito. Acelera, meu filho. Faz assim, ó. Eu sei que não funciona, mas vai. Ah, eu vou morrer. É aqui que eu tenho que vir? Eu acho que eu tô perdido. Ela lá em cima. Eu vou morrer. Não, eu vou morrer. Eu tô respirando. Tô chegando. Cheguei. Mas eu perdi vida. Pra sempre, é isso? Ficou vermelho ali o health. Bom, parece que eu consegui uma nova missão. Não, mas tem alguma coisa lá embaixo. Uma algema. Sei lá o que é aquilo. O que tem aqui dentro, hein? Guia de sobrevivência. Ah, eu quero usar isso aqui, sim. Eu não posso colocar isso em algum lugar pra gente assistir? Acho que eu posso colocar aqui, hein? Guia de sobrevivência. Até que enfim. Vamos colocar alguma fita. Onde é que tem fita aqui? Eu peguei, não peguei? Ah, aqui. Pronto. Survival Guide. É o guia de sobrevivência. Vamos lá. Vamos assistir. A galinha tá tipo... Ó, eu sou a galinha imortal. Espaço é tão perigoso. Tão imprevisível. Ok. What the fuck? No espaço você pode achar que você ficou sem os seus equipamentos mais valiosos. Nossa senhora! Tem como a privada estourar. Vamos ver. Nossa, ele tá fazendo xixi em todo lugar. Errado. Foi eletrocutado. Olha aí, hein? Capacete. Ah, eu não tô utilizando nada. Por isso que eu tô sem. Se eu não tiver capacete, eu fico sem. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Nossa, vai lá fazer xixi do outro lado. Não faça xixi fora do espaço. Tá bom? Ok. Pelo visto eu não posso ser eletrocutado. Se eu encostar nas coisas, eu sou eletrocutado. Põe a galinha. A galinha faz o quê? É a galinha de elétrica. Como assim, mano? Tem umas ferramentas pra gente consertar as coisas. Olha, dá pra criar... Caraca, que da hora esse jogo, mano. Já tô curtindo muito. Ok. O ideal é a gente mijar em tudo. É isso. Mijem em tudo e muito obrigado, cara. Valeu. Vamos tirar essa fita e vamos desligar isso aqui. Vai, mijem em tudo aí. Olha que beleza. Olha que beleza. Uhul! Tá, eu preciso criar um capacete, pelo visto. Porque eu não tenho nada. O equipamento tá sem nada. Como que a gente cria um capacete? Puta, eu preciso de alumínio, plástico. Eu preciso de tinta. É, vidro. Eu não tenho como criar isso aqui. Tô ficando com sede. Deixa eu beber água de novo. Bebe água e come um pouquinho aí. Pronto. Vamos procurar metal, gente. Que eu preciso fazer aquele negócio que ele pediu pra eu fazer. Aí, achei metal aqui, pelo menos. Mais um. Preciso de mais um outro. Como a gente vai achar isso aqui? Tem aqui dentro, será? Aqui, ó. Tem mais um aqui. Boa. Vamos aproveitar e pegar um pouco de água. Porque eu acho que vou ficar com sede, provavelmente. Logo mais. Opa, o que é isso aqui? Tem uma pedrinha aqui. Vamos ver. Pedrinha. Eu não posso quebrar, né? Puta, de repente elas tornam uma pedrona. Um asteroide. Ok. Eu vi ela de longe. Parecia uma pedrinha só. Mais metal. Mais metal. Que metal vai bom. Mais, eu preciso pegar tudo aqui. Que eu posso. Vamos pegar aqui água, rápido. Ó, mais metal. Pega rápido o metal. Eu não quero perder mais vida. Não. Corre, 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 corre. De volta. Corre de volta. Sete, seis, cinco. Vai. Consegui. Pronto. Consegui. De boa. O que mais falta? Preciso de fio agora. Vamos lá. Vou procurar um fiozinho aqui em algum lugar. O que é isso aqui, será, hein? Eu posso pegar isso aqui? Não, eu tenho que extrair. Eu preciso desse hand scrapper. Eu não sei o que é o hand scrapper. Eu preciso fazer um. Aproveita também que a gente pode dormir agora. Eu vou dar uma descansada na cama. Ver qual é que é aqui. Porque tem uma caminha aqui pra gente dar uma descansada. Vamos ver. Olha aí. Aumenta a minha vida. Ah, tá bom. Que eu tô com 70 de... Ah, tá bom. Beleza. Aumenta a minha vida. Dormir. Comer aumenta a minha coisa de comida. E beber o meu drink ali, que é de bebida. Fechou. Aí, beleza. Agora eu tô 100% de novo. Vou procurar fioz agora. Eu vou em uma outra estação aqui. Sei lá. Vou descer ali, ó. Naquela estação lá embaixo. Ou aqui, será? Apesar que eu não sei se eu consigo chegar. Eu não sei se eu consigo voltar. É tipo subnáutica. Que você vai muito pra baixo e depois não consegue voltar. Nossa senhora. Eu tô pegando alguma coisa aqui. Uma água. Água amarela. O que é isso aqui? Eu posso pegar? Um hamster? Tem um hamster morto aqui. Caraca, aguentadinho dele. Tá bom. Vamos pegar ele pra gente. Yellow water. Eu não sei pra que serve essa água amarelada. É mijo isso aí, né? É certeza. Preciso de mais fio. Será que se eu seguir aqui eu consigo pegar alguma coisa nesse fio? Eu preciso pegar uns fiozinhos. Dá pra pegar, será? Vamos ver. Aê! Consegui! Consegui fio! Aê! Vamos lá agora construir o negócio, caramba. O corpo do cara ainda tá aqui, coitado. Eu quero pegar o hand scrapper. Fazer um desse. Eu não sei como é que faz. Vamos lá fazer aqui o negócio que precisa. Ferramentas. Debugging station. Bora lá criar um desse. Eu não sei pra que serve. Tá, e agora? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar isso aqui aqui. Parece que eu tenho que pegar o debugging station e colocar aqui na minha mão. Aê! Caraca, mano! Não parece, cara, o que tava lá no blueprint. Será que eu consigo cuidar disso aqui? Ah! Eu tenho isso! É só bater com a mão, velho. Mas consegui fazer funcionar. Vamos chamar aqui e pedir ajuda. Oh, meu Deus. Eu preciso cuidar. Eu vou ficar com sede. Pera aí. Calma a água. O que é isso aqui? Eu posso... Alcalina. Isso aqui é coisa alcalina. Ah, muito bem. Vamos comer um pacote. Muito bem. Vamos falar com casa. Eu quero ligar pra minha casa. Atenção, sobreviventes. Uma espaçonave de resgate foi enviada pra você. Mas por causa de um problema no motor, vai levar mais ou menos 4.369 anos. Acho que vai levar um pouquinho de tempo, gente. Só um pouquinho. A gente tem mais coisas pra fazer aqui, provavelmente, até lá. Caraca, eu não acredito que eu usei o negócio aqui e eu perdi aquele debugger. Eu tenho que fazer outro agora aí, se eu quiser. Ah, não. Dá brincadeira comigo. Ah, eu preciso fazer o hand scrapper. Eu preciso de 3 metais só pra fazer isso. Maravilha. Agora é esse hand scrapper que vai me fazer coletar mais e mais itens, se eu quiser. É isso? Vamos ver aqui. Vou colocar. Vamos pegar aqui o primeiro. Ha! Agora sim. O cara cola com fita isolante e tudo e é isso aí, né? Vamos ver. Eu tenho 35 de durabilidade. Vamos tentar pegar um negócio maior aqui. Tentar pegar esse negócio de metal aqui. Será que dá? Vamos ver. Quebrar. Olha aí! Que beleza! Eu transformo? Como é que eu tô fazendo? Eu tô... Tá funcionando? Vamos ver. Quebrei. Aê! Peguei um monte aqui. Preciso pegar isso aqui. Perfeito. Olha, dá pra mim ver. What? O que aconteceu? Cara, o que que aconteceu aqui? Vocês viram isso? Esse aqui eu acho que é um bug, velho. Olha que legal. Eu venho aqui, ó. Eu entrei e apertei o tab. Quer ver o que acontece? Aí, ó. Entrei, apertei o tab e foi o cara andando, ó. E eu me descolei dele. Vou dar uma vasculhada por aí. É um bug isso aqui, certeza. Eu consigo atravessar as paredes, ó. Aí, ó. E ele ficou paradão ali. Pronto. Voltei. Tá, pelo menos eu preciso criar esse objetivo, que é uma coisa imposta pelos desenvolvedores do jogo pra colocar na minha mão e fazer alguma coisa acontecer. Eu preciso de material metal refinado, fio e fita isolante. Tá bom. Vou tentar criar isso aqui. Tô enchendo aqui a privada. Consegui encher. O que que eu tô fazendo? O que é isso? Pera, pera, pera. Que eu preciso saber o que é isso. Deixa eu terminar mais um aqui. What? Pera aí. O que que é isso aqui? É um tecido? Como assim? Ah, e o líquido amarelado. Tá bom. Vamos de novo. Vamos encher de novo. Tá, tá. É assim que faz líquido amarelado. Beleza. Vamos guardar esse líquido. Eu não sei pra que serve, mas eu vou guardar isso aqui aqui no container. Vou guardar todos esses negócios aqui. A única coisa que tá faltando agora é borracha. Eu preciso pegar borracha pra construir o que eu preciso construir ali. Acho que essa nave aqui que tá logo na minha frente é a que tem mais recursos pra gente poder pesquisar. Tem esses containers aqui. Deve ter borracha num deles, não deve? Vamos ver se eu quebro um deles aqui. Vamos ver o que tem aqui. Aê, borracha! Boa! Consegui! Era o que faltava. Tá, agora eu preciso fazer aqui a fita isolante com as duas borrachas. Construiu. A gente vem aqui e faz essa crap imposed by developers. Eu não sei pra que serve, mas vamos ver. Eu tenho que segurar na minha mão, é isso? Aê, consegui, completei. Vamos instalar ou bater em mim mesmo? Vamos bater em mim. Eu bati em mim! Ele bate. Tum, 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 tum. Tum, tum. Aí, eu consegui concusion. Concusão. Batendo. Tanto batei em mim, eu vou me machucar? Eu vou me matar! Eu me matei! Eu não acredito! Eu me matei! Ai, velho. Mas esse jogo é bacana, velho. Eu gostei. Eu morri mesmo. Cara, eu morri mesmo. Eu não acredito. Ai, mano. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Eu provavelmente vou trazer mais, porque eu gostei do jogo. Achei bem interessante. Vou colocar aí embaixo o que vocês querem ver. O que vocês me deem dicas, alguma coisa, tá bom? E se você gostou do vídeo, senta o dedo no botão do like que me ajude mais com o canal. Lembra de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. E como sempre, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!